olá pessoal tudo certo então você quer ser youtuber né falar sobre o que você trabalha o que você vende um assunto da sua vida pessoal então primeiro é ter uma conta google né se você tem gmail se você tem você acessa o youtube que mais você tem uma conta do adsense do seu portal bom isso é tudo contra google tá então que fazer isso aqui é o é a homepage do google estamos aqui vamos lá estamos na homepage certo você vai lá grava o seu vídeo né ou no seu celular ou câmera profissional ou qualquer outro tipo de gravação em câmeras antigas tal e que mandar o seu vídeo para o youtube você tá vendo aqui youtube já aluguei com a minha conta deixa eu mostrar aqui ó tô aqui com a minha conta o que eu vou fazer eu vim aqui e clicar nesse setinha para cima com traço embaixo então vamos lá cliquei vou mandar vou mandar o arquivo cliquei em cima da setinha para cima de novo essa tinha para cima vou vir aqui escolher o meu vídeo aqui esse é um vídeo que eu procurei tô pesquisando como é que eu faço eu venho aqui escrevo como fazer aqui colocar assunto mais importante né que é o facebook que é um tema do facebook eu não sei como fazer como fazer como fazer desligar olha só deu problema choline se vai aqui não vamos lá vai poder não consigo eita fazer fazer para desligar chat de o amigo Olha só, publish, aqui você pode deixar público no listado privado, você pode escolher uma hora para ele, dia 18, dia 16, no dia seguinte a esse vídeo que eu estou postando, olha que coisa, então o pessoal aqui produz muito conteúdo, mas diz que só publica a segunda, quarta e sexta ou qualquer outra sequência de dias, pode deixar aqui preparado que o YouTube vai lá e publica para você, pode viajar, pode trabalhar, pode fazer o que quiser, olha que bom, não, mas é público, podemos aqui, vamos criar uma nova playlist, perguntas, né, porque eu vou fazer perguntas aqui, então das dúvidas que eu tiver, eu vou colocar aqui, tutorial, o que que é isso, week lock, portal último de, então aqui você pode criar a sua playlist, sempre criar uma playlist, tá, aí você pode, ah, como é que liga, liga a TV na, no receptor da TV a cabo, então você vai lá, aí você coloca todas as operadoras, coisas, entendeu, são assuntos correlatos, então, para facilitar a vida do seu, do seu usuário, aqui ó, a publish, ah lá, o vídeo foi, conforme tiver processado, vamos retornar para, para cá, vem aqui monetization, monetization tá ok, tá funcionando, só não sabia que era problema, mensagem de erro, então vamos clicar aqui, olha, bom, beleza, então, problemas no upload do vídeo no YouTube, que beleza, vamos pegar esse aqui, que eu, então, eu já puxei aqui o vídeo, vamos passar, pausa, eu venho aqui, em editar, certo, vem aqui, verifico se monetização está ok, monetização está ok, para cá, se eu quiser retirar algum, alguma parte, aqui eu mostrando como é que conecta, vem aqui, end screen annotation, então, é o quarto item, você vem aqui, usa template, não, template não, opa, importa, ah lá, esses aqui são vídeos do mesmo tamanho, aqui eu posso, efetivamente, criar, então, no momento que você cria um vídeo, por que que é importante, porque, você vem aqui, a pessoa, aqui ó, tem o link para o nosso portal sobre animais, aqui tem o link para se inscrever no vídeo, no canal, e aqui um outro, sempre escolhe aqui, best for viewer, porque deixa o YouTube decidir qual é o vídeo que mais agrada o perfil do seu, dos seus leitores, né, vem aqui, save, vamos ver se o, se o vídeo, publicou, gente, que doideira, fez o upload do vídeo, mas, então, esse é um tipo de problema que pode acontecer, tá, ah, está aqui, 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 tá em draft, não, eu quero publicar, ó, sempre vem os verdinhos aqui, ó, verdinhos, esse aqui tá com problema, mas, esse aqui é, tá, tudo bem, é que eu copio os vídeos para fazer mais tarde, de atividades de pilates, então, aqui estão todos verdinhos, todos dando dinheiro, certo? então, vem aqui, vem, edit, vamos editar? aqui, vocês podem escolher a sua capinha, né, vem aqui, monetização está desligada, você liga a monetização, vem aqui, salva, todos os tipos de monetização aprovados, olha lá, end screen, tira o áudio do vídeo, o que, então, você, o primeiro vídeo, você vem aqui, add element, use vídeo playlist, subscribe, então, esse botão aqui, a pessoa clicando aqui, vai se inscrever no seu canal, certo? Mais um aqui, um link, então, link aqui, anu.com.br, eu quero o que? a secção meio dos meus clientes, cadê aqui, eu, oh, next, aqui, aqui, ele pegou o título do meu site, conteúdo animal está bom demais, conteúdo animal.com.br, delete, você vem aqui, visit, certo? Eu aqui, preciso escolher uma imagem, tá? Então, vem aqui, download, aqui, personalização, todos os arquivos, eu tenho uma imagem já pronta, é lá, end screen, conteúdo animal, ó, beleza, vem aqui, crio aqui, legal, eu vou mexer um pouquinho nesse aqui, eu vou criar, você pode colocar quatro elementos, até onde eu lembro, aqui, vídeo or playlist, aqui, sempre esse aqui, tá? nunca é o mais novo, porque você não sabe se vai se interessar, ó, permite que o YouTube, escolha um vídeo, que mais se, descer, então a chance da pessoa clicar é maior, tá? Sempre escolha esse, ó, lá, criei, criei o, o meu, tá faltando o quê? Tá faltando o título, vamos lá ver o título, é que normalmente com um FPDAL, eu, tem como configurar uma, um título básico, mas esse aqui não vai ser, então aqui, Facebook, tá? Como desligar, o chat, de amigos, turn off, por quê? Porque no meu caso, tá acontecendo isso, eu vou lá, mando a mensagem pra pessoa, e quero desligar, pra ela fazer o quê? Pra ela parar, de aparecer na minha lista de amigos, aqui, aqui, nesse cantinho aqui, parece os nossos amigos, né? Então, pra não ficar falando com a mesma pessoa sempre, sem falar com pessoas novas, eu retiro, pra que outra pessoa possa entrar, na minha lista, e eu possa, entrar em contato, pra conhecer o meu portal sobre animais, se quer participar, mandando, textos pra, pro portal, se quer fazer um site, ou se quer divulgar no Facebook, nas redes sociais, divulgar no nosso portal, entendeu? E não tá funcionando, então, eu pergunto, se alguém sabe resolver esse problema, porque alguns funcionam, outros não funcionam, vai entender, né? Bom, esse é o, aqui, vamos lá gravar, Ah não, melhor, pergunta, Facebook, como desligar, vim aqui, salvei, salvei, vamos lá, my channel, videos, perguntas, Facebook, e tudinho, olha, sempre clique em aqui, tá? Deixa a propaganda, porque muitos youtubers vivem, exatamente, dessa propaganda, tá? Então, se você gostou, dê seu like, se você não gostou, dê seu dislike, e me diga, porque, como posso melhorar, tem um link para o nosso portal, sobre animais, tem um link para se inscrever no canal, e é isso, gente, até o próximo vídeo, fui! Tchau! Tchau! Tchau.